E eu queria dizer, Alex, muito obrigada por esse movimento imenso e consistente de transformação social, buscando de uma forma incrível e muito eficiente construir uma sociedade mais humana, mais inclusiva e mais integrada. É isso que a gente precisa, é isso que esse século pede. E queria agradecer você imensamente pela oportunidade e pela honra de falar, de tentar explicar de uma forma simples o que é epigenética, essa nova ciência do empoderamento que dá base a essa afirmativa de que genética não é destino. Olha, em 1997, foi lançado um filme chamado Gataka. E ele contava de um personagem principal, ele era o Vincent, e ele tinha um sonho desde criança de ser astronauta. Mas naquela sociedade, daquela época, as pessoas só tinham o direito a ter cargos mais elevados, mais complexos, de acordo com os genes dela. Se eram genes mais perfeitos, genes top. Entanto, era assim que as pessoas engravidavam só por fertilização assistida. Ou seja, eu selecionava, as pessoas selecionavam os melhores embriões que aquela família poderia gerar. E engravidavam assim. Mas o Vincent não. O Vincent foi gerado da forma tradicional. Então, ele não tinha os melhores genes. Então, o que ele fez? Ele foi atrás de um amigo que tinha o DNA top. Que tinha os genes top. Então, ele pegou sangue, pegou material genético desse amigo, e ele ia lá para a escola para ser astronauta, para as provas para ser astronauta, usando o DNA do amigo, se passando pelo amigo. E na prova final, ele tirou o primeiro lugar e conseguiu se transformar em um astronauta, atingindo o seu sonho e mostrando que genética não é destino. Naquela época, esse filme era uma ficção científica, não é? Porque a gente ainda tinha muito enraizado esse determinismo genético. Doze anos depois, só doze anos depois, em 2009, a revista Veja lançou na capa dela, era o tema da capa, genética não é destino. E baseado em quê? Na epigenética. Trazendo essa questão muito para o nosso dia a dia, muito tangível, já em 2009. Mas, para a gente falar que genética não é destino e falar de epigenética, vamos conceituar um pouquinho o que é genética? Genética, gente, é hereditariedade. Ou seja, é aquela estrutura, aquelas características que os nossos bisavós transferiram para os nossos avós, para os nossos pais, para a gente, que a gente vai transferir para os nossos filhos e para os nossos netos. É uma estrutura que vai transitando ao longo das gerações. Mas, quando a gente fala de genética, a gente está falando também da função dos genes. E o que são genes, Carla? Genes são uma sequência de nucleotídeos, uma sequência de letrinhas, vamos falar assim, penduradas no nosso DNA. Toda vez que essas letrinhas se juntam numa palavra, numa proteína, eu tenho um gene. Então, esses genes vão ao longo do meu DNA e esse meu DNA vai se hiperenrolando em estruturas chamadas cromossomos dentro da célula. Para a gente ter uma imagem mental disso, é como se cada célula do nosso corpo fosse um pacote de fósforos. Os nossos cromossomas são as caixas de fósforo que estão dentro do pacote. E os nossos genes são os fósforos, que estão dentro da caixa de fósforo. Quem é que faz fogo? Ah, é o fósforo. Mas eu preciso da caixinha para fazer o fogo. Então, genes, cromossomos e células, está tudo interrelacionado. Quando eu falo de genética, eu estou falando, então, de cromossomos. Por exemplo, tem um cromossoma a mais, um cromossoma 21 a mais, a trissomia 21. Eu estou falando de genes também. Eu estou falando que eu posso ter uma mudança naquela sequência de letrinhas que vai me dar uma característica diferente. Ou vai me dar, por exemplo, uma condição como a acondroplasia. Quando eu falo de genética, eu estou falando de uma partitura em que os meus genes são as notas. Ou, se você preferir um livro, eu estou falando de um livro em que a escrita da história é a minha genética. Portanto, quando eu falo genética, eu estou falando em ancestralidade, eu estou falando em estrutura, uma certa rigidez e uma condição. Mas a genética, será que? A gente fala assim, será que tudo está escrito realmente na nossa genética? Então, imagina assim, os seres humanos, nós todos, temos 25 mil genes. Uma pulga d'água tem 31 mil genes, mais do que a gente. Mas nós somos muito complexos. E nós conhecemos os genes, tem parte do nosso DNA que não é gene, não faz proteína, não faz nada. Ela interfere na ação dos nossos genes, interfere na epigenética, que a gente vai falar agora. E tem uma parte do nosso DNA que a gente simplesmente não conhece. Abrindo um mundo de possibilidades. Mas, dentro do que a gente conhece, dentro da genética clássica, também hoje existe um mundo de possibilidades. Por exemplo, conhecendo a genética clássica, eu conheço uns erros inatos do metabolismo, que são geneticamente determinados. E ali, nesse erro inato, está faltando uma química, uma enzima, que a gente pode produzir, introduzir no indivíduo, via sangue, e essa pessoa consegue ter uma condição, uma qualidade de vida melhor em relação àquela expressão daquele gene. Para um futuro muito próximo, a gente tem uma técnica, que é a técnica do CRISPR-Cas9, que ele é o quê? Ele é uma tesourinha, são duas tesourinhas, que vão ali cortar um gene que causa um efeito muito grave, podendo levar até a morte, numa fase muito precoce da vida, e eu consigo substituir aquele pontual gene, especificamente, dando àquela pessoa uma condição de uma longevidade saudável. E o conhecimento do gene, estamos ainda na genética clássica. E o conhecimento do gene, hoje, a gente consegue entender como é que é a interação entre os genes daquela pessoa. Então, a gente consegue saber qual é o melhor, por exemplo, quimioterápico, para aquele câncer daquela pessoa. Qual é a melhor medicação para a depressão daquela pessoa? Farmacogenética, graças à genética clássica. Então, a genética clássica, hoje, traz uma medicina de precisão, para a gente tratar pontualmente e especificamente uma determinada situação, dando, então, uma condição de vida melhor. E a epigenética? A epigenética, ela fala de como nós ensinamos os nossos genes a se expressar. Ela tem a ver com a forma como nós vivemos, como as nossas escolhas do dia a dia vai mudando a forma como os nossos genes se escrevem, se expressam. Se a gente tem, por exemplo, se a gente fizer, fazendo analogia com a partitura, as notas estão ali, mas quem define como vai executar aquela música sou eu, dando, inclusive, uma melodia completamente diferente daquela que foi escrita. E tem aquela escrita da minha genética no meu livro? Sim, mas eu posso pular uma palavra, pular uma página, mudar, inverter a sequência da leitura, ler com uma entonação diferente, também dando um final completamente diferente daquele inicialmente escrito. Para vocês imaginarem e entenderem a genética melhor, a genética e a epigenética, imagina que a epigenética é uma palheta de cores, com as cores, e também é o quadro com o desenho que nós queremos pintar. Então, a genética é a palheta de cores, com o pincel e as cores, que são os nossos genes, além do desenho que nós vamos pintar. A epigenética é o quê? É o pincel. Então, a gente pode escolher as cores, ativar e inativar genes, escolher determinadas cores e pintar aquele desenho de uma forma mais escura, mais fechada, mais triste, mais limitada. Ou a gente pode escolher cores claras, alegres, vibrantes, dando, então, um outro resultado. Portanto, qual é o grande poder da epigenética? Que o pincel está na nossa mão a todo instante. Quando a gente fala de epigenética, a gente está falando de um fenômeno natural. A gente envelhece graças à epigenética, então, em um determinado momento, meus genes, meus ovários, param de produzir hormônio e eu entro na menopausa. Ou então, como a gente tem todos os genes em todas as células, o meu gene que determina a formação da minha orelha está bloqueado no meu olho, senão eu teria uma orelha no lugar do meu olho. Então, a gente tem uma genética e esse meio ambiente vai modulando essa genética a ponto de eu desenvolver um determinado fenótipo, como já foi falado o que é fenótipo. Então, aqui eu tenho a imagem de duas irmãs gêmeas. Elas são gêmeas. Uma é bem saudável, a outra tem obesidade mórbida e tem uma série de limitações determinadas pelas várias condições, doenças que ela acabou desenvolvendo. Gente, elas têm a mesma genética, mas elas tiveram um desfecho de uma história completamente diferente, baseadas nas escolhas do dia a dia. E que escolhas são essas? Olha, nós temos, epigeneticamente falando, escolhas externas e escolhas internas. Quais são as externas? Aquilo que a gente come, por exemplo. Em última análise, o que a gente come vai para o nosso DNA. Então, se eu escolho uma dieta cheia de produto industrializado, cheia de açúcar, de farinha, se eu vivo num mundo cheio de poluição, numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que você enxerga o ar que você recebe, que você respira, se você acha que você pode controlar o mundo e resolver todos os problemas do mundo e vive estressado, e por isso você não dorme, gente, o sono modula mais de 250 genes para a saúde ou para a doença. Ou então, se você não pratica atividade física, se você é sedentário, e aí você vai comendo, engordando, e aí você vai estimulando os genes da inflamação. Ou será que a sua opção é uma alimentação saudável, viva, orgânica? Você opta por aquilo que você descasca e não por aquilo que você desembrulha? Se você tem, se você se dá o direito de ter prazer com seus amigos, boas noites de sono, você está modulando o meio ambiente externo. E o interno? O interno é tudo aquilo que eu penso e que eu sinto. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos é o que mais provoca o nosso DNA, os nossos genes. Então, se eu penso e sinto raiva, eu tenho que ter reações químicas, genes têm que expressar substâncias para eu pensar naquilo que me deu raiva, para eu ficar tensa, para eu poder agredir, lutar ou fugir. Ao passo que, se eu estou, então eu estou inflamando, estou adoecendo precocemente. Ao passo que, se eu estou como eu estou aqui, feliz, grata, me sentindo profundamente acolhida, eu estou liberando substâncias anti-inflamatórias, substâncias que estimulam, inclusive, a neuroplasticidade. E dentro do ambiente interno, ainda, nós temos o nosso microbioma, que são os bichos que nos habitam. Os bichos que nos habitam, eles interferem na nossa vida. E o intestino é cheio deles. Eu não vou falar, porque eu vou deixar para a Sandra Marta, que é expert nisso. Mas, a gente tem bichos do bem e do mal. Conforme a gente come, eles vão produzir substâncias que vão ajudar a gente a absorver bem os nutrientes ou eles vão criar produtos que são tóxicos para a gente. Então, a nós, vários trabalhos já mostram que, de acordo com esses bichos que nos habitam, nós mudamos, inclusive, a nossa sensação de bem-estar e o nosso humor. Então, a gente tem que cuidar do externo e do interno. Opa! Aqui eu tenho uma foto de uma mulher grávida tomando milkshake. E o bebezinho está tomando milkshake também. É só para usar a alimentação como exemplo. De dizer que tudo o que nos acontece, em última análise, atinge os nossos genes. E ensina os nossos genes como eles se expressam. Então, por exemplo, se eu opto por comer, tomar mais chá verde, soja, a uva verde escura, a uva verde escura não envelhecida em barris, em natura, ou o cacau, não o cacau com leite e açúcar, o chocolate, o cacau mesmo, ou a cúrcuma, que é o açafrão, tão gostoso na culinária indiana, eu estou estimulando os meus genes para a saúde. E aqui vem o grande ponto do poder. A epigenética, ela é transgeracional. O que é isso? Eu estou aqui, vivendo a minha epigenética, e daí eu engravido. E daí eu engravido. Só que o meu bebê, ele está dentro de mim, sentindo tudo aquilo que eu faço. Portanto, se eu tenho uma vida em que eu bebo muito, estressante, me exponho a radiações ionizantes, eu como muito mal, como só junk food, só fast food, se eu não fumo, mas eu fico em um lugar onde todo mundo fuma, se eu sou sedentária, o que eu estou contando para o meu bebê dentro do meu útero? O mundo lá fora é muito hostil. Não tem comida, não tem nutriente bom. E tem mais, é tão agressivo, o ar é ruim, é estresse o tempo inteiro, então eu tenho que me defender. E essa criança já nasce com os genes dela ensinados a ser econômico, ou seja, tudo aquilo que eu comer eu tenho que absorver, a ser sempre reativo, sempre estressado, sempre inflamado e ter precocemente doenças como a neurodegeneração, como hipertensão, como câncer e assim por diante. E o mais importante, essa criança vai transmitir essa informação para as gerações futuras. Então é um tremendo poder a epigenética, porque você tem poder, você tem o seu pincel em relação à sua vida, mas as suas escolhas vão impactar as gerações futuras. Isso é muito importante, gente, porque imagina assim, a genética é meio rígida, como a gente viu. Então, se eu estou vivendo num mundo legal e de repente acontece alguma coisa e o mundo lá fora fica completamente hostil, se eu dependesse só da genética, como é que a espécie ia sobreviver? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de mudar a forma de expressar os nossos genes através da epigenética. E é por esse conhecimento que hoje muitos casais vêm no consultório e dizem assim, Carla, o que a gente pode fazer para a gente expressar o melhor dos nossos genes, inclusive nos óvulos e nos espermatozoides? Como é que a gente pode melhorar esse terreno biológico para que a gente possa expressar o melhor de nós e também os nossos filhos? O bacana dessa história é que a todo momento cada coisa que a gente faz a gente está programando e reprogramando. Cada escolha que você faz, se eu vou comer um hambúrguer ou se eu vou comer vegetais, a cada escolha que você faz, você está indo lá no seu DNA e dizendo para o seu DNA, para o seu gene, como é que você quer que ele execute aquela partitura. Então, você muda isso a todo instante. Então, se a gente for falar da genética, da epigenética, eu diria assim, a genética, é uma estrutura relativamente rígida. E de acordo com as minhas escolhas do dia a dia, eu vou ter um fenótipo, eu vou ser de um jeito, eu construo a minha adolescência na infância, eu construo a minha idade adulta na adolescência e na infância e o meu envelhecimento também. Então, qual é o poder da epigenética junto com a genética? É eu fazer escolhas que realmente façam expressar o melhor de mim. Então, por exemplo, quando eu vou descobrir qual que é a alimentação melhor para a minha condição genética, para os meus genes. Será que eu tenho uma condição que eu preciso de uma alimentação diferenciada para mim, para nutrir melhor as minhas células, para elas se expressarem melhor? E a atividade física? Será? A atividade física estimula um monte de genes, como a gente acabou de ver, BNDF, mas vários outros, tanto para a cognição, quanto mesmo para o teu corpo para ir lá e lutar pelo que você quer. qual é a atividade física melhor para a minha condição genética, que vai me ajudar a ter mais saúde e não envelhecer precocemente, né? Outra coisa, o prazer, né? Nunca deixar de lado o prazer de estar entre amigos. O sono, será que a minha condição me predispõe a ter um sono que não seja satisfatório e nem eu, nem meus pais dão conta disso? Será que não vale a pena ir lá no médico e falar, doutor, olha, o que eu tenho, piora meu sono, eu preciso do sono para expressar o melhor de mim. Vamos investigar, então vamos entender tudo que aquela tua condição genética que veio no pacote pode ser modificada para você, né? E tem outras duas coisas muito importantes dentro da epigenética que é você ter uma fé. Seja ela qual for, ter um credo. Ter um credo é muito importante e tem trabalhos que mostram isso. Porque quando a gente tem um credo, a gente tem a fé na existência, a gente tem a fé que a gente consegue e a gente tem o sentimento maior de pertencimento. Então a gente tem coragem para ir adiante. E a meditação, além de tudo que já foi falado do que é bom da meditação, mas ela também faz um encontro de você com você mesmo para você descobrir o que você quer que te faz feliz e não o que a sociedade ou o que os outros ou o que os amigos querem. E isso é muito importante. Então, por que que genética não é destino? Porque se eu tenho uma orquestra à minha frente e essa orquestra é composta por instrumentos, esses instrumentos são os meus genes, se na minha orquestra eu tenho vários instrumentos a mais, como, por exemplo, na Trissomia 21, que eu tenho um cromossomo inteiro a mais, ou se eu tenho um instrumento diferente, como, por exemplo, na acondroplasia, que eu tenho uma mutação, uma troca ali no nosso DNA, não importa. É a minha orquestra. Quem é o maestro? Quem está com a batuta? Sou eu. Então, eu vou dentro da minha orquestra procurar a melhor forma de regê-la para que a gente consiga ter um resultado da melhor sinfonia, da melhor harmonia e ganhar medalha de ouro. Medalha de ouro na nossa vida, na nossa realização, gerando e propiciando relações afetivas entre as pessoas e também um lugar, um trabalho, uma função em que você consiga realmente atingir aquilo que você quer. Então, se a gente fosse resumir, nós criamos o nosso destino quando? Em todo minuto, segundo, milissegundo, em todo momento, nós escolhemos uma vida saudável, um ambiente saudável, um ambiente, não só o ambiente físico, mas também estar próximo de pessoas que, né, up, pessoas alegres, pessoas que tragam coisas boas. quando a gente escolhe uma nutrição saudável, boa para a minha genética, boa para mim. Quando a gente vai atrás de ter um sono adequado, uma atividade física constante, tudo, gente, os genes para aprender, eles são de constância. Não adianta fazer hoje e esperar o resultado amanhã. Eles precisam aprender, precisa de repetição. A espiritualidade, eu poderia falar 30 minutos aqui só sobre o efeito epigenético da espiritualidade, seja qual for o credo, o autocuidado, é preciso de autocuidado para a gente poder investigar o mundo e ultrapassar nossos limites. O equilíbrio emocional e mental, gente, terapia, terapia para a gente se conhecer, o peixe na água, não vê a água. Então, ajuda externa com as perguntas certas, ajuda a gente a se conhecer e a meditação também, ajuda esse encontro para a gente saber o que é que faz feliz, o que é a nossa real satisfação e o nosso real prazer. Treinar a resiliência, que é, eu vou lá, eu tenho um objetivo, eu fracasso, eu choro, eu fico mal, mas eu paro, eu penso, eu observo, eu analiso, como é que eu posso fazer diferente? Eu vou de novo, e eu vou de novo, e a gente tem que deixar os nossos filhos irem de novo e fracassarem, porque é isso que dá resiliência. E, por fim, uma prescrição que engloba todas as outras é estimular o amor profundo a si mesmo e aos outros. Isso engloba, vamos dizer assim, tudo o que a gente falou até aqui. Então, quando o Mahatma Gandhi fala, seja a mudança que você deseja ver no mundo, isso é muito importante, porque você tem que mudar, tem que servir de exemplo, muda a sociedade, como o Alex está fazendo, e muda epigeneticamente para que a gente seja melhor. Mas, antes disso, não se esqueça, a epigenética pede, seja a mudança que você deseja ver em suas células, sabendo que isso você vai transferir ao longo das gerações, gerando uma sociedade mais saudável ou menos saudável com o seu poder. Quando começar, agora, não importa se você tem um ano, dez anos, trinta, cinquenta, setenta anos, você está com o pincel na mão. Enquanto você tiver com o pincel na mão, você está pintando e modificando as cores desse quadro. Porque a genética, gente, ela pode até falar do que nós fomos, mas o que nós somos e o que nós seremos, a gente constrói a cada escolha com a epigenética, que é dinâmica e reversível. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada. É uma emoção. Até entrando agora mais um áudio, mas é da próxima mentora. Fica com você primeiro, doutora Carla. Muito obrigado por essa aula maravilhosa. Eu quero dizer para quem está nos assistindo que a doutora Carla para mim é uma mentora. Esse congresso está acontecendo porque com certeza você me inspirou a fazer esse congresso. Eu conheci a doutora Carla num evento, Ju, lá em Porto Alegre. E nesse evento estava você e a doutora Sandra e eu terminei a minha palestra e a minha palestra é um pouquinho movimentada, né? Eu faço uma vivência. E eu saí da minha palestra e a doutora Sandra e a doutora Carla olharam para mim cara, você acabou de fazer uma expressão dos genes no palco e eu, o que é isso? Eu não conhecia a epigenética. Foi a partir dali que eu comecei a conhecer a epigenética, a importância do meio para favorecer a expressão dos nossos genes. Então, gratidão. Muito obrigado por você estar aqui. É toda minha, assim, essa acreditar, fazer parte dessa mudança, Alex. Agradeço.